Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouve as minhas pressas Penso que regressas Que me voltes a querer Eu sei Que não sou eu sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se um dia perguntar por mim Se um dia perguntar por mim Eu sei Que não sou eu Se um dia perguntar por mim Se um dia perguntar por mim Eu sei Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu amor, ouve as minhas preces Peço que regressas e que não voltes a querer Eu sei que não sou mais sozinha Talvez de alegria possas voltar até mim Se o teu coração não quiser sofrer Não sei ter paixão Não quiser sofrer Sem fazer plano Do que virá depois O meu coração pode amar pelos dois Do que virá depois Do que virá depois Do que virá depois